E agora trazendo o nosso amigo gestor do teatro, Cine Teatro Jóia, bem no centro de Copacabana também. Nós, de vez em quando, iremos gravar aqui diretamente com o plateia e tudo. Você pode assistir sem ônus nenhum. Conversando com ele sobre a carreira, sobre essa coragem de inaugurar um teatro em Copacabana. É com você, Fernando Resch. Pois é, esse espaço é praticamente dele. Estou falando diretamente do Cine Teatro Jóia, Bruno Muniz, que fez esse milagre de reinaugurar um teatro aqui no centro de Copacabana, que é muito bom para a gente, porque no momento temos dois teatros funcionando, ou três. Não, o terceiro não está ainda. Então, são dois esticando mais um terceiro, mais um experimental aqui perto. Bruno, que bom você estar no nosso programa e no seu teatro. Você como gestor do teatro. Meu padrinho. Eu também sou padrinho. Não é assim, você que me levou lá no sindicato, enfim, me apadrinhou lá em várias questões. Que bom mesmo. Que bom que vocês estão aqui. Vocês se representam muito na minha trajetória, né? Sempre essa parceria aí. Enfim, muito feliz de ter vocês aqui. Você um dia passou aqui na porta e viu aluga-se ou vende-se ou foi a indicação de alguém? Isso aí foi uma, foi assim, uma questão de destino mesmo. Eu acho que as coisas acontecem, 50% é talento e possibilidade, mas um grande percentual é sorte. Então, eu tive sorte de estar no lugar certo, na hora certa, com as propostas certas. E eu tive sabedoria para manter, né? Aprendi com pessoas bem importantes a manter esse espaço, a gerir. É difícil, não vou mentir. Hoje, assim, eu sou super mais cansado do que antigamente. De repente, talvez, eu preferiria ainda estar na parte artística apenas do que ter ido para a parte burocrática. É difícil por vários aspectos. Em alguns momentos é triste também, mas o prazer de ter podido manter um espaço numa cultura onde a gente é acostumado a perder, né? A gente é acostumado a perder. Perde-se um teatro, vira-se farmácia, perde-se uma escola de teatro, perde-se um ator que não consegue mais manter-se na carreira, porque tem que trabalhar em outros aspectos. A gente é acostumado a perder. Então, quando a gente pega um espaço e devolve, isso por si só já é um susto, né? Mas, enfim, no geral, no panorama, eu estou feliz com a minha posição. Bom, esse espaço tem dupla finalidade. Cinema e teatro. Como é que você escolhe essa programação? Você tem filmes primeiríssima qualidade, premiados, musicais. Dramas, que todo mundo gosta de revê-los, né? E você tem uma diversidade de horários aqui. Como é que você escolhe? Você senta de noite, vai no computador, o que essa plateia vai querer ver? Ou é meio pelo feeling, né? Pelo sentimento. Então, a gente tem um feedback. A gente tem um feedback do público, né? Eu e a minha esposa, que também é dona desse espaço atualmente, ela faz frente, né? Eu sou mais introvertido, ela faz frente com o público e ela conversa muito com os frequentadores de Copacabana, somos de Copacabana também, para saber o que eles esperam desse espaço. Se fosse só uma coisa ou outra, na nossa atual situação, em relação à cultura, esse espaço já não teria sobrevivido há muito tempo. Então, assim, eu precisei transformar esse espaço num espaço multicultural e colocar tudo o que eu possa conseguir aqui dentro. Desde palestras, cursos, aulas, cinema, teatro, shows, mesmo tendo um pequeno porte, mesmo sendo mais simplório, é um pouco mais acessível, em alguns aspectos, mas se não fosse isso, eu não conseguiria manter. Então, de onde vem o feeling para trazer essa programação? Primeiramente, da necessidade de manter o espaço aberto. Segundo, na necessidade de manter a identidade do local como um cinema. A gente funciona atualmente como um cineclube de filmes cultos, décadas de 30, 40, 50. Tem, sim, público para isso, principalmente aqui em Copacabana. E da necessidade de oferecer à classe artística, teatral, ao qual faço parte, um espaço onde seja acessível, onde seja desburocratizado e onde a companhia possa sair com um pouco mais de dinheiro do que entrou. Porque o que a gente está mais acostumado é trabalhar, 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 e deixar todo o nosso dinheiro para o teatro. Espaço físico, que no final é o único que ganha com isso tudo. Qual o espetáculo, se você lembrar, que explodiu? Chegou aqui, tinha uma fila já uma hora antes. Deve ter vários. Mas se lembra de algum que bombou, explodiu mesmo? É, alguns espetáculos aqui dão muito certo, principalmente os com pegada espírita. Tem algumas comédias também com alguns produtores que já têm formação de plateia e também funciona muito, até porque aqui são 80 lugares, fácil de encher. Então, quando a gente fala bombou, lotou, de repente, se fosse para um teatro padrão, não seria uma boa casa, até porque ia vir com todo o valor que ia onerar aquela produção. Mas temática espírita, alguns musicais também. Então, teve por aqui, passou muita coisa boa. Passou Márcia do Vale com uma peça para a Fellini, que assim, arrebentou aqui com qualidade artística. Agora mesmo, atualmente, a gente tem um espetáculo de Arthur Azevedo, está lá na porta, chama-se Amor por Anistins. Tem mais duas sextas-feiras, provavelmente não vai dar tempo por conta das gravações, mas assim, o espetáculo que passou aqui está dando super certo, não só de qualidade artística, mas de procura de público também. Alguma igreja te procurou, de qualquer ordem, de qualquer religião, ou várias? Já, já, mais de uma me procurou para eu fazer uma parceria, mas aí já ia ser descaracterizada demais. O espaço, o valor oferecido foi bom, foi muito bom. Mas assim, não estou nessa só pelo dinheiro, assim como a gente não pode, em esfera nenhuma, trabalhar só pelo dinheiro. Chega uma hora que não funciona mais, eu ia acabar um dia acordando e não querendo vir para cá, e eu acho que se esse dia chegar, é o momento de eu entregar o espaço. Você trabalha com uma agenda já pré, né? Pré, 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 daqui a três meses. Então, fica lotado daqui a três meses, já tem gente na fila. Existe uma demanda dessa, assim? Graças a Deus existe e, assim, talvez pela acessibilidade, pelos valores, pela desburocratização, é tudo direto comigo, enfim. O local. O local tem uma acessibilidade, é pequeno, enfim. Para uns atendem, para outros não, mas para aqueles que atendem, eles me procuram. E, assim, eu já tenho uma pauta fechada mais ou menos até o final, depois do carnaval. Então, eu só estou com algumas datas nobres, mas disponíveis a partir de abril. Fora isso, tem as parcerias que eu fecho também, que eu acho importante. Eu acho importante estar à frente de um espaço como esse. De que adianta a gente estar à frente de um espaço como esse, e não poder proporcionar a amigos que passaram pela nossa história algumas possibilidades. Então, aí eu agreguei aqui alguns parceiros, como a Monique Lafon, com o curso dela, que eu acho uma figura super importante para o nosso cenário cultural. Então, passou a vir Monique Lafon. Uma pena que eu não consegui encaixar as áreas Ambelli também, que eu acho super importante aqui para a Copacabana. Enfim, mas a gente trabalha sempre em prol de atender ao máximo. Eu sou e você também é produtor, né? As suas produções passam por aqui? Passam, porque é cômodo, né? É fácil, é cômodo, mas assim, eu tenho tido cada vez menos tempo de produzir, porque essa parte burocrática absorve muito, é muito cansativa, não gosto, mas é necessário. Mas, às vezes, eu ainda produzo um ou outro espetáculo só para poder ter uma redenção, né? Só para poder ter uma redenção. Então, é mais cômodo colocar aqui, até pelo risco também financeiro, que não haveria. E os infantis? Os infantis foi minha trajetória, né? Aprendi muito, aprendi muito com Brigitte Blair. Foi uma grande professora. Tudo que eu sei de gestão também eu aprendi com ela. Tudo que eu sei de... Nessa parte artística, né? Todas as possibilidades. E é engraçado que no decorrer dos acontecimentos, eu vou lembrando de momentos e eu falo, caramba, mas ela me falou isso há cinco anos atrás. Às vezes, eu tomei como algo, assim, que não pudesse acontecer, mas aconteceu e aconteceu comigo. E eu me remeto. Então, assim, me recordo dela com muito carinho, tem muito apreço pela artista que ela é. E aprendi a fazer muito infantil com ela. Botei aqui também, inclusive agora, no momento, está muito carente de teatro infantil aqui, e ela supra essa carência, mas aqui na região é muito necessário. E aqui dei uma pausa, por enquanto, com os infantis. Você aluga o teatro também ou subaluga para meia-noite, espetáculo meia-noite? O problema disso já vieram também com essa proposta. Até o Anselmo Vasconcelos, que fazia o terror na praia, conversou comigo sobre essa possibilidade. E, assim, o problema do meia-noite é a Copacabana. A Copacabana, hoje em dia, não é mais como atualmente. Isso ainda é um agravante para os teatros em questão. Então, principalmente para essa região, a Galeria, que fecha, são vários contratempos. Então, não funciona um horário muito noturno aqui. E de manhã? De manhã já é bom. Eu fecho muito projeto escola, trago escolas. Às vezes, fecho até parceria com escolas públicas locais, para poder trazer alunos para cá. Tem alunos que nunca entraram no cinema, e eu acho isso muito importante. De alguma forma, faz uma diferença. Então, o horário da manhã ainda tem muito a ser explorado. Agora, vem alguma companhia de algum estado, do estado do Rio, Minas Gerais, procuram também São Paulo. Esse nível... É, porque Copacabana é atrativo para esse tipo de grupo. Eles, quando vêm para cá, para o Rio, tentar alguma coisa, eles pensam logo na Zona Sul. Então, e se tratando de Zona Sul, as coisas são muito onerosas. Então, quando eles descobrem que aqui tem um espaço alternativo, quase que underground, que pode abrigá-los, eles também me procuram. Mas, tem toda uma questão de produção também, que às vezes a gente não tem aquela produção local para trabalhar por eles. Para você fazer o teu comercial bem feito, descreva o seu teatro. Aqui é o palco, recém-palco, né? Esse é o recém-palco. Estou pisando com o maior prazer aqui. Eu que fiz. Você que fez. Eu que fiz. Marcineiro também. Você tem um pequeno camarim à esquerda? Sim, um pequeno camarim à esquerda. Aparelhagem de iluminação e som são simples, mas atendem. 80 lugares. Um andar superior para guardar material cênico, figurinos, cenários, enfim. Uma pequena bilheteria na entrada. E, sem brincadeira, muito amor pelo teatro. Eu vi esse espetáculo aqui, recente. Você estava aqui no som, o sonoplasta também. Aí você liberou a parte como se fosse camarim. E tinha muita mudança de roupa. A gente vai atendendo as companhias de conforme a demanda. Tem companhias que chegam aqui sem dinheiro para trazer um iluminador ou um sonoplasta. E eu que quebrei muito galho antigamente, ainda me incluo para poder suprir isso. Porque, senão, não anda. Não anda nem o meu lado, nem o lado deles. A Avenida Copacabana, 680, subsolo. Certo? Certo. O melhor ponto de Copacabana, entre Figueiredo Magalhães e Santa Clara. Vocês querem mais o quê? Não é? Preços baratíssimos? Mais ou menos. É. Mais ou menos. Também não vamos, né? Eu estou minimizando para facilitar. Mas, em comparação, são preços baratos. Venham, porque ele dá um jeitinho na pauta. Um jeitinho só dá a pauta. Não é? Uma pauta futura. A intenção é caber todo mundo. Só depois do carnaval. Aí vai muito longe, né? Obrigado pela sua presença. Obrigado a você. Você mais do que mais, você Bruno Muniz, você é gente carioca. Gente carioca. Fernando Resch. Esse é meu bem.